E aí Salve, salve, galera, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. É o seguinte, a lista dos games It Gold de maio de 2018 acabou de sair aqui no Xbox. É uma lista oficial, não é uma lista rumor, não gosto de rumor, detesto rumor. Então, cara, vou mostrar pra vocês que os jogos estão aqui. Eu lembro até que eu estava conversando ontem no Mixer com a galera. Eu estava falando que realmente, ultimamente, a Live Gold tem dado jogos meio medianos. Ou até pra baixo, né, mano? Pra razoável. Mas esse mês que nós temos agora é um mês bacana, que está com a Assassin's Creed Syndicate aí, né? E agora nós temos mais um mês aí, bacana, velho. Realmente, eu curti esse mês. É, vamos mostrar pra vocês aqui a lista de como está esse mês. Vamos lá. Tem dois clássicos nessa lista, velho. Esses trips aí. E o Vanquist. São jogos bem bacanas. Super Mega Baseball. Esse é um joguinho que já foi dado nos games que eu odiou o primeiro dele. Que é uma porcaria, velho. Na moral, eu não conheço ninguém que tenha jogado o primeiro desse jogo. Então eles deram o segundo agora também e, cara, sei lá, velho. Agora, Metal Gear e The Phantom Pain. Esse é um jogo que estava no Game Pass. Eu comecei a jogar ele pelo Game Pass. E acabei não terminando porque eu tinha acabado de pegar o Assassin's Creed Origins, tá ligado? Então eu fui jogar ele. E quando eu fui jogar o Metal Gear, ele já tinha saído do Game Pass. Então eu estava pensando, tem que comprar esse jogo em alguma promoção. E bom que ele está saindo agora, mano. E o Street of Rage aí é um clássico aí, né? Dos mundos, dos games, cara. E, cara, sensacional esse jogo estar saindo agora aí, né, mano? Para o Xbox One. E, cara, muito feliz também com esse clássico chegando aí, velho. E outro clássico aqui que é o Vankins. Não sei como é que se pronuncia isso. Mas eu joguei bem bacana. E eu lembro até quando ele entrou na Retro, velho. E o Rafael G.NR estava na live quando a gente estava falando sobre isso. E ele falou que era um jogo sensacional, velho. Então eu fico muito feliz. Eu não joguei, eu fico muito feliz de ser um jogo bom. E que esteja aí para a gente jogar agora, né, velho? Sendo bom aí, eu não joguei. Então é uma boa oportunidade para mim jogar ele também. Então o mês é excelente, velho. Tirando apenas o Super Mega Baseball. Eu acredito que seja o pior da lista, velho. Que seja, sei lá, o jogo mais fraco. Agora, ter Phantom Pain aqui, Metal Gear, cara. É um clássico. Quem não jogou vai poder jogar o jogo. E que é sensacional. Super recomendo a todos vocês. Eu comecei a jogar... Eu já tinha jogado muito tempo antes. Só que eu não cheguei a terminar. Então eu comecei de novo pelo Game Pass. E acabei não terminando porque eu tinha acabado... Tinha acabado de comprar o Assassin's Creed numa promoção aí. Que tinha dado lá da... Se eu não me engano lá de Black Friday, sei lá. Que eu paguei em 136 reais. Fui jogar o Assassin's Creed, porra. E deixei ele para depois e acabou saindo do Game Pass. E aqui o clássico. Dois clássicos aqui do Xbox 360. Que são dois jogos foda. Então, cara, não tem do que reclamar. O mês que vem está sensacional. Eu gostei da lista. E quero saber de vocês e o que vocês acharam. Curtiu? Então deixa aqui no comentário aqui. Deixa o like no vídeo também. Compartilha. É isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! E até a próxima. E aí 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 Obrigado.